Novo sítio do Pica-Pau Amarelo Paulo, Emilia, Especial de S Produções só no canal Lobatinho de Pelotas, Histórias e Surpresas. Participação, Henrique Borges Taxera, Eric Porto, Daniel Victor, Luiz Davi, Rousei Doutor Toledo dos Santos, Wellington Lourenço e muito bom. Pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Pessoal das redes sociais, eu sou autor, sou escritor e escrevi uma continuação adaptada do sítio do Pica-Pau Amarelo, respeitando totalmente a consciência negra, respeitando totalmente as deficiências e como é o dia a dia de cada um. E respeitando literalmente a obra de Montero Lobato. E vai ter uma série aqui no canal inspirada nos meus livros que eu registrei na Biblioteca Nacional, que eu não consegui publicar infelizmente ainda. Vai ter uma série de dublagem ou atuação, a gente não combinou ainda, com a participação de Luiz Davi, O Edson Henrique Lorenzo Garcia, Eric Wander Rodrigues Porto, Daniel Victor, se ele quiser, Edson Arnindo e José Vitor Toledo dos Santos. E quem quiser participar é só falar comigo, tá bem? Vou publicar isso aqui no Youtube, pois eu estou escrevendo uma continuação adaptada do sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu me chamo Henrique Borges Teixeira, eu estou participando disso aí. Tamo junto, pessoal. Dê seu like e se inscreva no canal. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou o Edson Davi, sou ator e dublador. E eu faço parte da série Sítio do Pica-Pau Amarelo, Pauli e Emília, escrita pelo nosso amigo Henrique Lobatinho, que ele escreveu livros continuados do Sítio do Pica-Pau Amarelo, respeitando todas as regras. E galera, não perca esse sítio, esse sítio tá ótimo. Eu recomendo muito vocês assistindo. E aí E aí E aí E aí